Nós é mais pra cima, tipo Buzz, eu sou casco de tartaruga Ei, não tem posse nessa casa, não tem mares, sem prédio, é um tédio Porque eu tudo tava cansado dessa porra, eu que movimentei, eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo, só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz, tenta o infinito e além, mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo, agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz, então poder, vai se fuder, você é um boneco Yeah, oh, 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 oh Soldier, você não entende? É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima, tipo o Soldier Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame, eu não sou Buzz, eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes, você é que assistiu todo, eu fui infinito e avante E aí Teve uma confusão no inferno, me enviarem aqui, um poeta morto Sabe por que eu tenho fã e conteúdo? Porque eu sou bem melhor do que o Zotaro, tá na zona de conforto E aí, você não tem certeza, MC com pensamento, um pequeno me estressa Pois, fala pra caralho, diz, ainda bem, você não tem conteúdo, você só fala peça E aí, fala pra uma peça, nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto eu sou um otário, tô falando pra caralho, eu sou o L Cada um, então, espera minha vez Se você não for essa parada, sabe que eu não to de linha Todos os movimentos, a qualquer momento, tô matando o rap e eu sou a rainha Eu tô nessa, já é uma pô, com calma, eu sempre tô É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também batalha e sabe o quanto eu te escutei Eu te vi lá, na hora de evoluir, eu me evoluí Eu quero ver você me pegar O que vai, 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 o Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente Essa coroa da mente é Tipo uma armadilha Por isso eu faço isso Por mim, pela família Minha coroa tá ali Ela veio pra me ver, vencer É por isso eu não posso falhar Eu não perco pra você Então, e agora eu me acompanho Não manda decorada É de perder na brinda mãe E meu, merece a metade idiota Porque eu tenho a placa mãe O HD mudou de rota É melhor em sério Não pode crer São mais rápido que tipo Tudo tem SSD Então, se me importam LSD Eu sou Michael Thomas Ou J Fox Mais rápido que você Calma, calma, calma Falante que vai a herança Mano, você não pegou essa parada Herdeiro maldito, dono de tudo Dono nem ninguém, herdeiro de nada Pode tomar essa história Essa é minha obra-prima Da essência, o que é de Césio Estilo, a cara, o boleia, as rimas Acavando, acavando Tricitando, rapidando O aquilo que desejo está trabalhando O céu tá pensando Vem o que eu tô te pensando Falando de nacional Vou ter que explicar o cena Esse ano Lá fora eu começo a gaguejar Tá me entendendo? Você não vai lá pra fora Você já gagueja aqui dentro Eu sempre me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo Nem seu amigo Então pode par Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima E... Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou dar pra lice de roda Alguém pega o joio, o trigo, olha e amassa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz a barra Se a Gabriu esqueça do papião tem nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Para esse aniversário que você está comemorando E se no processo Na verdade fala de nacional Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo Já você vai ptk que pra vocês eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar valdendo essa quebrada Ai, 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 ai Então pera que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Para de chorar Rapá, pior que você quer falar de Navinta É melhor não se afogar Sem mar de hype Toma alguma dose Oxi Seu mar de hype tá tipo o Rio Doce E os MC do seu lado estão te perguntando Peixe morre pela boca e vacilão pelo nariz Sininho tocou o sino Dudu fugiu por um triz Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda Só quando o sino tocar Então pode tocar o sino, mano Só que cê é cuzão Sino da imortalidade Eu virei o saltidão Isso que cê não pega Isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Falou do Rio Doce Aqui fica bacana Gosta do Rio Doce Vive na rua da lama É complicado Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça com os amigos Jogo azul eu sou o trap-saco Jogo na cara Eu mando umas rimas E tá ligado mano que isso não é o Dimas Só que na batalha eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada aqui no canal do Dimas Não é forjada, os amigos chamam Quem é que se lembra do Gael passando vergonha na rua da lama Se achando estourando igual coquetel molotov Sabe na batalha mano eu vou ter que te explicar A nossa diferença mano que essa aqui é a batida Não é coquetel molotov de quando o seu esquadrão suicida Eu sou clichê Olha a minha avança no meu kit Eu uso raig de binge Eu bebo com o beat Eu sou Minha mãe me deu o aparelho Eu virei o que eu tô falando Eu aqui isso aqui tem grande beat Você só bebe escola e no fundo Preocupar com beat É meio complicado mano Essa aqui é a plateia Então fica com seu beat Que eu preocupo com a minha ideia É mais do que depressão Tipo depressão Sabe que depois Essa batalha sua falha não é cheira do banheiro Parou que esse é replay da minha derrota Vai pra dar replay Tem que acontecer primeiro Embora Já tá com incapaz Desmente no instinto Mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer Tá bom antes de ser favorito Só mentira eu fui favoritado Recoente não seguir Não seguir disso E é por isso que agora Não vai tomar dores Você não segue pra CMC Vira blogueiras Chora na sua derrota Lá para os seus seguidores Embora Volta para o foco Volta para o foco Que o foco não sou meu Então volta pra câmera Meu foco é no hip hop Mas além do foco Da câmera Então é melhor você lutar MC que não manca mais em capaz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 Seu time vai chegar nos meus pés E os meus pés E os meus pés E os meus pés E os meus pés Sabe que agora O repertório eu boto inteiro Vira o beat Que eu sou pés O meu jadeiro Derruba seu time inteiro E sabe que eu vou Derrubar seu corpo Sendo que vai ser Irmão É pacto de sangue Aqui é cada um por si Irmão E ser pacto de gangue Tira o batom do lado Igual Bloods e Clips Pois o doutor Dominando mano Todos os beats Vou acabar de ser valente Seus kits Mas você não é um cat Não te bota no peito Com o beat Então Seu volta pra esse beat É o beat Mas sabe que eu vou Mudar a sua vida Porque hoje Eu acordei com a shit De vencer Igualzinho a beat No beat Com o emicida Irmão Sabe que agora Eu faço beat Irmão Não é plancheira Fazendo em emicida Você lembra do rachite Pra te ajudar na batalha Chama a rezadeira Irmão Agora clama Sabe que agora Tudo vai te botar Pra sonhar na comba Eu dominei Essa desgrama Depois da derrota Você não chora Amigão Levanta e anda Guru Mas não com o amor Em cima do beat Eu sou maluco No pedaço Melhor do que o Louis Smith Ou tipo Jaden E agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap É o icon E do tipo Eicon Conno de Minas e Rimas Matando esse cara Que não traz a bar Prima Mas você ainda Tá no primário Otário Já passei Tem muito tempo Fazendo free Depois do itinerário Mas eu provo aqui O hip hop Realmente é o só caminho Eu tô nem maluco No pedaço Mas mas menino Malupinho Aê Mas tudo faz o que pra mim Cê são sequela Mas cê pelo CDB Com a cabeça na panela Aê Você não é isso Tudo mano Uma coisa tem o que te dizer Rapá Você já pode se apresentar Mal satisfação Agora cê já pode me atacar Falando do passado Que faço e agora Cê tá louco Tudo né Isso tudo Eu sou estudia E mais um pouco Aê Panela na cabeça Tô sempre gritando ideia Mas cê sabe que Agora eu canto Que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo Você é tudo negativo Aê 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 Sabe que você fala que tá na ativa Felicidade ou tristeza é tudo uma perspectiva Aê 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 Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal E meu solo HD Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio Tamo junto É nóis Falou Aê